Olá pessoal, eu sou a Ana Carolina, coordenadora do curso de Gastronomia e também coordeno o curso de Nutrição há 13 anos aqui na Uniara. Hoje eu vim falar um pouquinho a respeito do corpo docente do nosso curso de Gastronomia. O curso de Gastronomia é um curso novo, agora de 2019, e ele conta com um corpo docente experiente, de 100% de mestres e doutores, apesar desse corpo docente ainda estar em formação, mas para essa formação a gente está procurando buscar os profissionais que são qualificados e que tenham bastante experiência no mercado, porque a gente acredita que a experiência, principalmente nesse curso, é de extrema importância.